Vamos lá, começando mais uma mentoria para mentoras, onde a gente clarece dúvidas e mostra o caminho e trabalha junto, uma alternativa. Boa noite para quem está chegando, a gente vai esperar a Rafaela. Olá Bruna, tudo bom? Bem-vindo a nossa mentoria para mentoras. Hoje a gente vai falar com a Rafaela. Geralmente acontece ao meio-dia e hoje está acontecendo às 7 horas. Tudo bem? Então vamos só esperar ela entrar. E me contem, como é que está a mentoria de vocês? Está tudo bem? Está tudo andando? Bruna, cadê a sua live, hein? Você falou que ia marcar para a gente, ia chamar a gente. Olá Rafaela, tudo bom? Legal Bruna. Vamos ver, quem sabe você não é a próxima aqui desse quadro. Rafaela, eu vou te chamar, tá bom? Olá. Esse é o quadro, mentoria para mentores. Vou chamar ela. Rafaela. Meu caderninho está aqui, peguem o seu caderninho. De repente, quiçá, é também a sua dúvida. Olá Rafaela. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bem? Nossa, sempre, toda vez que eu entro, eu tenho que fazer um pequeno ajuste aqui na minha cabeça. Ou a tua cabeça é muito grande, ou alguma coisa que ele bota aqui, ou o telefone vai escorregando no pedestal. Tudo bom, Rafaela? Tudo ótimo. Rafaela, me conta um pouco sobre você. Quem é você? De onde você fala? Conta para mim. Então, eu sou Rafaela Pessoa. Eu falo de Pernambuco, certo? Uau, que legal. E eu sou... Hoje eu sou uma empreendedora, tá? Eu decidi entrar nesse meio digital. Eu fiz uma formação em coach, mas não é a atividade principal que eu quero exercer. Eu quero ajudar mulheres no digital a desenvolver o seu negócio do zero. Então, mulheres, principalmente mães solo, que querem desenvolver esse processo. E por que eu quero com essas pessoas, né? Por que essas pessoas são o meu avatar? Porque eu já consegui... Essa parte aí eu já passei, né? Eu sou mãe solo, eu tenho dois bebês. E eu sei a dificuldade que é todo esse processo, né? De você ter os filhos sozinhos para tomar conta, que você tem que trabalhar, que você tem que fazer. Então, assim, como eu trabalho... Eu trabalhei em duas multinacionais antes de ser mãe. Hoje eu tenho uma empresa também, além do digital, eu tenho uma empresa com meu pai e meu tio. Onde a gente trabalha... Empresa de quê? Uma indústria de vela, de aniversário. Ah, vela de aniversário. Nossa, que legal. E aí a gente tem... E Pernambuco, né? Isso, isso, isso. Tá, tá bom. E aí a gente tem essa empresa, quando eu trabalho durante o dia. E durante a noite, final de semana, eu me dedico à parte do digital, alimentando meu Instagram, estudando, tentando buscar mais conhecimento, para lançar um curso, uma mentoria aí para frente. É o meu intuito, é lançar esse... ter esse lançamento em breve. E hoje o seu tempo é trabalhando junto da tua família, com o negócio? Isso, eu tenho esse benefício, né? Esse privilégio, vamos dizer assim, de trabalhar com uma empresa do meu pai e do meu tio. A minha casa é muito grande e a gente montou dois galpões do lado da casa, no mesmo terreno. Então eu consigo trabalhar no escritório, desde casa praticamente, né? No galpão. E meus filhos ficam em casa. Então eu tenho, graças a Deus, esse privilégio. E aí o digital também me dá esse privilégio, que o digital hoje em dia ainda é o meu segundo, minha segunda atividade. Mas eu quero que ela se torne a primeira, entendeu? Mas hoje ela é a segunda. E eu quero... estou desenvolvendo justamente para lançar cursos e ela se tornar em primeiro lugar pela demanda que hoje a gente sente em ser mãe e estar presente com nossos filhos. Então é uma atividade... eu trabalhava em multinacional e eu vivia viajando. Hoje é uma demanda que não me cabe, entendeu? Hoje eu não vou deixar meus filhos para poder estar viajando. Então assim, eu acredito que muitas mães passam por isso também. É, com certeza. Ainda mais nesses últimos dois anos, né? Que a gente tem vivido nessa grande mudança. A mãe, ela realmente, ela está exercendo cada vez mais uma posição dentro da família um tanto quanto diferente, né? Eu fico até, assim, acanhado de dizer qual posição, né? Diante dos... até da... enfim, você é uma mãe solo, né? Isso. Também a mãe que está lá junto com o marido, ele não perdeu a posição dele que ele tinha. É uma situação também complicada. Complicada. Porque o seu produto, o seu projeto, ele transcende a mãe solo. Sim, ele tem uma similaridade com quem já passou o que você também passa, né? Você também é. E eu também, né? Eu digo porque também, né? Foi criado por uma mãe solo. Então eu sei exatamente como é todo o processo. Eu sei exatamente não. Na verdade, eu sei do processo, né? Porque cada um passou por um processo. Mas é interessante porque serve pra todo mundo. Serve pra todas as mulheres, né? Inclusive, né? Você fala dentro do teu projeto, você deve ajudar mulheres, né? Ou você ajuda só mães? Não, não. Ajuda mulheres. Ajuda mulheres. Você ajuda elas a fazer o que exatamente? Conta pra mim. Pode contar, tá? Sem segredo. Então, meu intuito inicial são mulheres que querem entrar no digital e querem estruturar. Não tem conhecimento da parte ferramental. Não sabe mexer no Instagram. Não sabe mexer no Canva. Não sabe editar. Não sabe mexer no editor do Facebook. Não sabe o processo de estratégia mesmo. O que é que ela deve falar. Que abordagem ela deve ter no Instagram dela. Que se ela só deve exemplo. Ela é uma cabeleireira. Vai botar só cabelo. Não é uma vitrine, entendeu? Então, são esses pontos que eu quero ajudar as mulheres a desenvolver o seu negócio do zero. Entendeu? Começar do zero. Pegar na mão delas e botar ela em jogo. Vamos dizer assim. Mostrar pra elas uma oportunidade. Isso. Mostrar pra elas uma oportunidade. Uma oportunidade que aos olhos dela ainda não é. Mas que tá na palma da mão dela. É isso que você acredita? Isso. Porque é o seguinte. Eu noto que muitas pessoas se travam por não ter conhecimento da ferramenta. Então, meu intuito hoje é ajudar as mulheres a desenvolver essa parte da ferramenta. Que não sabe mexer. Que se trava. Que acha que não é capaz. Que não quer. Que sabe. Então, meu intuito hoje é justamente esse. Porém, esse engloba outras coisas. No decorrer do processo, você tem que estar passando outros meios. Estratégia, conteúdo. E tem todo esse processo. Porém, inicialmente, o intuito é esse. Eu ajudava. Ah, eu quero. Ah, Rafaela. Eu quero lançar. Vender algum produto. Eu faço crochê. Eu quero vender. E não sei como. Entendeu? Então, ajudar essa mulher a criar o Instagram. O que ela faz. Como é que ela deve fazer. São esses pontos. Que eu... O meu intuito é esse ponto. E você acha que o maior problema delas. Você percebeu que é o quê? São as ferramentas. É a estratégia. Qual é a primeira coisa que tiver a mente? Quando... Se eu fosse uma mãe, eu te perguntaria. Rafaela. Dois, três pontinhos. Me ajuda a fazer isso. O que seria? Qual seria essa frase que mais chega ao teu ouvido? A primeira que bateu na sua cabeça. Qual foi? Então, me ajuda a vender. Me ajuda a vender, né? Ela não quer aprender ferramenta. Ela quer aprender o quê? A vender. Pois é. Então, o primeiro passo do teu negócio é você mostrar pra ela o que ela precisa. Ela precisa de oxigênio. E o oxigênio dela agora é vender. A ferramenta é um instrumento. Tá bom? Entendi. Então, assim. O primeiro passo é vender. Então, você vai ensinar ela as técnicas pra vender no digital. Vamos falar. Hoje eu vou... Vem comigo. Segura aqui comigo. E você vai anotando, tá? Mas eu quero que você pense comigo o seguinte. Técnica da primeira coisa que te falar. Ela quer o quê? Ela quer vender. Você me falou de Canva, de Instagram. Raramente alguém vem te pedindo isso. Mas você sente que a maioria delas chega pedindo pra você. Rafaela, me ajuda a vender na internet. Aí você fala. Eu ensino, meu filho. Claro. Na internet. Na internet eu manjo. Você ensina elas a vender ao vivo? Não. Você ensina elas a vender na feira? Não. Ele ensina online. Então, já anota aí. Uma das principais coisas que você tem que ter logo de cara é o oxigênio de quem a gente procura. Você ajuda elas a vender no digital. Tá bom? Então, eu diria mais, olha só. Você tem uma especificidade. Mas eu quero ir devagar com você pra aterrissar. Tá? Então, o primeiro nível é a pergunta que elas te fazem. O segundo nível é você dar especificidade ao teu veículo. Que você não tenta botar ele na tua promessa. Mas você tenta deixar mais claro. Exatamente aonde? Rafaela, me ajuda a vender. Olha, eu ajudo mulheres a vender no... Digital. Certo. No Instagram. No Instagram não seria melhor pra você? Não seria mais confortável? Você ensina vendendo e-commerce? Não, não. Ser mais direta, né? É, porque quanto mais direta, mais atrativa você fica. Mais essas mulheres vão falar o seguinte, Instagram, aquele aplicativo que eu utilizo pra falar, ver foto. É, transformar aquilo em uma máquina de vendas. Eu sei fazer isso. Então, assim, eu não sei fazer um e-commerce. Lembra que a gente saiu lá daquele nível. Você ajuda na feira a vender? Não, eu ajudo no digital. Aí, do digital, eu ajudo aonde? Eu ajudo no Instagram. Maravilha. Então, você vai descendo cada vez mais um nível de especificidade. E isso vai deixando cada vez mais atrativo. Porque ela fala, nossa, eu posso vender no Instagram? Ou se ela tem um pouquinho mais de consciência, ela vai falar assim, Puxa, a Rafaela, ela ensina a vender no Instagram. Tá bom? Então, assim, seria o primeiro... Níveis. Tá? Aterrissou isso pra você? Ficou claro? Aterrissou, sim. Ficou. Eu tô descendo o elevador. Vem comigo no elevador. Tá funilando, né? É, eu tô descendo o elevador. Tá? Então, eu quero que você sempre faça isso. Olha, boa noite pra quem tá chegando aqui. Eu tô dando a mentoria aqui. Para a mentora. Mentoria para a mentora. Eu chamei esse quadro de mentoria para mentores, com todo carinho. Véio. Então, você vai descendo o elevador e criando especificidade pra ela entender a ferramenta. Porque não é e-commerce. Se ela é uma artesã, por exemplo, ela não vai te procurar pra ter uma loja online. Ela vai te procurar pra vender aonde? No Instagram. Sim. Então, você já começa também a nivelar as pessoas que estão te procurando. Tá? Então, eu preciso que você tenha clareza do seu destino. Você vai ver sempre eu repetindo muito isso. Porque quando a gente tem clareza do destino, fica fácil trazer o conteúdo. Tá bom? Certo. Maravilha. E você ajuda aqui. Mulheres. Eu não... Se você quiser, assim, se 80% do seu público for mães, eu... Se você tiver alguma paixão para ensinar mães, eu até deixaria. Mas eu acredito que se você ajuda mulheres, eu acho que tá tudo bem, sabe? Porque é uma especificidade que não contribui. E você pode fazer isso no teu conteúdo, tá bom? Certo. Sem problema. O teu conteúdo pode ser de mãe para mãe. Sabe? Pode ser. Sem problema. Porque uma mãe entende a outra. Ela entende a forma de falar. Ela entende a forma de... A comunicação. As fotos. O teu design. Tudo. Toda forma de se comunicar. Até visualmente, ela entende. Então, você não precisa entrar muito nisso. Então, são mulheres que não são empreendedoras. Olha a diferença. Porque isso pode acontecer na tua cabeça, tá? Ah, são empreendedoras? Não. São mulheres. São mulheres que você falou que você quer dar uma liberdade para elas que você descobriu. Mesmo com todas... Você falou, não, eu sou uma pessoa beneficiada. Porque, enfim, não é todo mundo que tem uma família que dá esse tipo de suporte. Tem esse tipo de coisa. Mas tá bom. Tudo bem. Não tem problema. Isso daí é o menor dos problemas. O que a gente tem que focar é realmente na objetividade e clareza porque as pessoas vão te procurar. Então, você ajuda mulheres. Aí, quando você falar para ela vender no Instagram, lembra que você está caindo no ponto comum. Certo. Quantas vezes você já ouviu isso ser dito e quantas pessoas estão oferecendo a mesma coisa? Muitas. Muitas, né? Aí, entra uma coisa que eu queria que você aprofundasse na inteligência e você me ajudasse agora, tá? Certo. Diante de tudo que você passou, né? Você tem uma característica única. Todos nós temos. Você tem um mecanismo acelerador diferente do meu. Certo. Eu não ensino ninguém a vender nada no Instagram. Pelo contrário. O meu método é de lançamento que não tem nada. Ele tem a ver com o Instagram? Tem. Mas ele não ensina nada a vender numa loja do Instagram, por exemplo. Eu não ensino isso. Mas, eventualmente acontece. No seu caso, como você pode provar resultados? Me conta uma aluna sua, por exemplo. Você já teve alguma aluna? Você já teve alguém que você ensinou o teu método? Ensinar a vender? Não. Não. Ensinar a vender? Não. Que esse é o intuito da minha mentoria que eu estou desenvolvendo agora. Eu já lancei uma mentoria que eu até coloquei. É Fórmula Não Tão Secreta. Gostei do nome. Fórmula Não Tão Secreta. Onde eu participava de um grupo de mulheres, de um outro curso que a gente fez, que não tem nada a ver com marketing. E todas são mentoras. E eu senti que elas estavam com dificuldades na parte ferramental. E aí eu criei justamente essa mentoria, Fórmula Não Tão Secreta. Por quê? Porque se elas quisessem realmente, de fato, botar no Google, elas conseguiam essas informações de como mexer. Mas elas queriam uma pessoa. Então esse é o meu intuito do nome Fórmula Não Tão Secreta. Porque não era secreta a Fórmula. Elas conseguiriam mexer, aprender de outra maneira. Mas elas queriam alguém lá para estar ensinando. Então eu lancei essa mentoria, vendi para 10 pessoas do grupo. E aí, por isso que era meu intuito essa parte do ferramental. Porque eu vi que muita gente tem essa dificuldade. Não consegue mexer em certos tipos de ferramentas. Até o próprio Instagram mesmo. Já meio que falou, já posta conteúdo, mas não sabe. Postar estrategicamente. E aí meu intuito era ensinar mesmo todo esse processo da ferramenta. Porém, como... Vou te interromper didaticamente, tá? Com todo carinho. Só faço isso só para a gente dar um tempo. Porque senão eu perco a linha de raciocínio. Então, é você estar focada realmente em mostrar para as pessoas. Não como é que ela vende. Você está focada em mostrar para elas as ferramentas que ela pode usar como venda. Aí ela aprende a ferramenta. Uma das ferramentas é o Instagram. A outra ferramenta é o Canva. Aí você tem outras ferramentas para ela continuar o negócio dela. Isso. Quer trelo para ela se organizar. Quer o editor do Facebook para ela fazer as postagens e tudo mais. Maravilha. E tudo o que uma mãe quer é o quê? Ela quer ser mais produtiva. Que é isso que você faz. Você está dando produtividade para as mães. Então, vem comigo. Olha só. Então, qual é o maior problema de uma mãe? O maior problema é ela não conciliar a vida pessoal. A vida pessoal. A vida profissional dela. Com a vida realmente. A vida digital. Porque são duas vidas. Realmente, né? Postar. Horário de postar. Você acabou de falar várias coisas que não tem a ver com profissional. Ela pode trabalhar de nove às seis. Ou ela pode de nove às seis estar na rotina dela. Mas ela depois, nesse horário, ela tem dificuldade de conciliar o quê? A rotina dela com a produtividade digital. Onde você vê que as ferramentas ajudam a ela a realmente levar ela para um próximo nível. Que é justamente o que eu aplico. Porque eu trabalho. Então, eu também não tenho durante o dia esse tempo para estar no digital. Então, o meu digital, eu me organizo. Eu me planejo. Eu me organizo para produzir conteúdo. Eu venho produzindo conteúdo diariamente. Então, é toda uma organização de tempo, de produtividade que eu tenho. Entendeu? Então, olha só. Você tem dois avatares. A gente chama de cliente ideal. Sim, sim. Que são dois. Um é aquela mãe. Que ela quer entrar na internet. Outra é a mãe, que ela já está na internet e quer criar o negócio. Que são duas pessoas completamente diferentes. Você não pode explicar a ferramenta para uma e para a outra. Se você não deixar de explicar, vai faltar. Então, assim, você vai ter que escolher uma das duas para trabalhar. A tua comunicação, tá bom? Você vai ter que escolher uma delas. Inicialmente, o meu intuito era mulheres que já estão no processo de venda, mas não sabe colocar aquilo em prática. Não sabe vender aquilo. Não sabe ter estratégia mesmo. Não sabe ter organização para colocar, fazer um conteúdo legal. O que é que ela deve falar. E tem pessoas que criam Instagram. Só posta foto, faz unha. Só posta foto de unha. Não tem aquela conexão com o público. Então, são justamente essa parte que eu quero passar para elas. A produtividade dela, para ela ser muito mais produtiva. O que é que ela poderia fazer. Ela parar um dia e se fazer só de conteúdo. Programar as publicações. Então, toda essa parte, eu gostaria de ensinar elas, entendeu? E é justamente mulheres que já têm a ideia do que vender. Já sabe. Aí, eu sei fazer crochê. Quero botar crochê para vender. Eu já tenho Instagram. O que é que eu faço? Entendeu? Então, é outra promessa. Então, olha só. É outra promessa. Então, a promessa, você ajuda mulheres. Você ajuda empreendedoras. Ela já é uma empreendedora, né? Ela está ali na luta. A conciliar a rotina dela. A rotina profissional dela com a rotina digital. Porque as tuas ferramentas são muito mais de produtividade do que realmente. Então, beleza. Então, aqui a gente tem um caminho. Certo. Uau. Tem um caminho? Temos um caminho? Temos um caminho. Temos vários. Mas já descobrimos um. Um. Um é esse. Tá louco? Assim, é importante a gente saber os caminhos que a gente tem. Você ajuda muitas mulheres. Sem nenhum problema. Mas, as que mais te pedem alguma coisa é aquela que quer vender. Aquela que quer vender não só já está na internet, como ela quer vender mais. Isso. Então, a produtividade, que é o que você passa, é o que você vai ensinar para elas através das tuas ferramentas. Então, você ensina elas... Por exemplo, você poderia dizer que ensina a produzir o dobro de conteúdo na metade do tempo? Por exemplo? Sim. Então, vamos lá. Eu ajudo empreendedores a produzir o dobro de conteúdo na metade do tempo. Anota aí. O dobro de conteúdo na metade do tempo. Tá? Se essa é uma verdade, tem integridade nela. Se as tuas ferramentas, elas fazem isso. Você concorda que ela é uma mãe? Ela é uma empreendedora? Ou seja, fazer na metade do tempo, tá? Isso tem que... Sim, as ferramentas que você me falou, são ferramentas que elas conseguem chegar lá, tá? Consegue. Você é a prova, né? Você falou assim, ah, eu não tenho... Eu ainda... Eu dei treinamento, eu dei o curso. Mas você é a primeira prova. Lembra que você sempre vai ser a pessoa onde as pessoas vão ver que você faz isso. Então, se você prometer, você tem que mostrar para as pessoas que você faz também. Elas têm que ver que você faz o dobro. E o seu dobro pode ser uma vez por dia, é o seu dobro. É o dobro. Eu consigo fazer, por exemplo, uma semana... O tipo de conteúdo, por exemplo... Você vê que o conteúdo agora fica fácil? Eu consigo planejar sete dias de conteúdo em um. O que que isso não é na cabeça do mamãe, Rafael? Me conta. Otimização de tempo, né? Aham. E ela consegue ter mais tempo para... Eu falo, a Rafaela, pelo amor de Deus, me ensina, sabe? Me ensina o teu programa, me ensina o teu método. Me conta como é que eu faço para fazer sete em um. Você pode chamar o método sete em um. Se for sete dias em um, você pode... Eu não sei se 30 dias, qual seria a métrica. Mas eu acredito profundamente, porque é o tipo de metodologia que eu uso, das ferramentas que você falou, que dá para fazer sete em sete dias. Em um dia, dá para fazer sete. Dá, dá. Então, assim, o planejamento semanal... É porque depende muito da agilidade da pessoa, né? Depende muito do perfeccionismo, vamos dizer assim. Depende muito da pessoa. Mas, assim, que dá para fazer, dá. Se ela colocar o conteúdo, ela já sabe o que ela vai aprestar. E ela colocar em prática, colocar... E tem os meios também, que eu fiz já outras mentorias. Tem os meios também que ela pode pegar conteúdo, entendeu? Ela colocar do jeito dela, dar o toquezinho dela, sabe? Então, assim... Então, beleza. Tudo que você está falando do jeito dela, o toquezinho dela, começa a pontuar. Não é do jeitozinho dela. Se tudo for do jeito dela, vai continuar do jeito que está. É assim. Certo. Calma, calma. Olha só. É o seguinte. Primeiro, você tem que fazer isso. Você começar a construir conteúdos. Por exemplo, como estruturar uma semana em um dia? Primeiro passo, se eu tivesse que pensar isso em passos, seria estruturar as ideias. Qual vai ser a linha editorial dessa semana? O quanto eu invisto de tempo fazendo uma imagem, fazendo um vídeo. Em vídeo, por exemplo, elas podem achar que isso é ótimo. Olha, eu prefiro gravar live todo dia. Que nem, por exemplo, a Valéria. Ela fala e ela prefere isso. Porque para ela, a comunicação é um dos fatores que potencializa o negócio dela. Mas algumas pessoas têm um pouquinho de vergonha e ela prefere fazer uma imagem. Tá bom. E quanto a beleza e estética, desde que seja funcional e ela tenha um caminho de clariza de como ela está melhorando, está ficando melhor. Você está dando para ela um atalho. O que o mentor faz? O que você faz? Mostra para as pessoas isso. Então, olha, o que é mais atrativo? Você ensina mães a criar um negócio no digital? Ou você ensina empreendedores a produzir o dobro de conteúdo? Na metade do tempo. Na metade do tempo. É muito mais atrativo do conteúdo. Você está falando com mães. Não está? Aham. A mãe empreendedora. Você está falando com mulheres. Você está falando com todo mundo que sim. Que quer fazer pela metade do tempo. Que desconhece as ferramentas que você falou. Ou até conhece. Mas talvez elas não conheçam o teu método. Por isso que você falou. Quero criar um curso, uma mentoria que eu vou levar a pessoa pela mão e falar para ela. Olha, é isso. Porque é isso que elas querem. Como é que a gente faz para ganhar dinheiro? Quando a gente começa a trocar menos tempo por ele. Isso. Por isso. Então, nesse exato momento, ela não vai precisar gastar. Investir, né? Não gastar. Investir é uma palavra mais adequada. Investir tanto tempo falando assim. Ah, hoje. Já que está aí. Vamos lá. Já que está aí. Já que está aí. E aí, todo dia ela está investindo duas, três horas. No final de uma semana, você fala para ela. Olha, você está gastando aí 14, 15 horas numa coisa que eu te dou um método. Se você mostra para ela. Faz uma oferta. Uma oferta. Mostrando para ela. Normalmente, é isso que você investe para fazer um carrossel, para fazer uma imagem, para bolar uma ideia, para criar um vídeo, para fazer uma live. Isso aqui tudo somado, dá tantas horas. Dá dois dias da tua semana. Então, assim, eu vou te ensinar o método para você investir um dia da tua semana ao invés de 48 horas. Isso é poderoso. Sentiu o poder de... Olha, você vai trocar 48 por um dia. Um dia e olha só, não são 12 horas. Você pode falar o seguinte. Você pode criar um método que é 48 em 7, sabe? 6 horas. Olha, 48 em 6. Horário comercial. Você vai tirar um dia CLT, empreendedora, para mim. Para o meu método. Mas não vai deixar 48 horas investidas em uma coisa que você não sabe se vai dar resultado ou não. Porque você não está seguindo o método. E tudo tem um método. Tudo é cronometrado. Você vai saber o que você é mais forte, o que você é mais fraca. E aí tem várias análises que o teu método deve mostrar para ela. Mas você só consegue fazer isso chamado uma coisa, Rafael, que é importante, chamada ancoragem, tá? A pessoa tem que ancorar. Porque é fácil da gente gastar 20 centavos por dia, não é? É fácil. 20 centavos, 20 centavos, 20 centavos, 10 reais, 5 reais. Então, uma das regras da economia é você anotar tudo quando você quer economizar, né? Vai anotando, vai anotando. 1 real, 2 reais. Adianta alguma coisa? Às vezes, não. Mas pelo menos você tem um controle dos gastos variáveis, né? Aquelas coisas assim. Mas no nosso tempo, é engraçado. A gente não dá tanto valor. Você não sente isso também? Com certeza. Então, você mostra para ela, mulher, mãe, você precisa... Quem precisa do seu tempo é a sua família, é o seu filho. Até ela mesmo, né? Porque com certeza... Até para ela. É. Uma mãe não tem tempo para ela. Para tomar um banho, para ficar sem fazer nada. Se cuidar. Pois é. Você está investindo tempo em uma coisa que talvez não vá te dar retorno. Agora, me dá 6 horas das tuas 48 que você investe, não sei, assim, em uma forma desorganizada de produção. Só que a promessa não é essa. Lembra que a promessa é o quê? Você ajuda empreendedores a fazer o quê? Empreendedores a fazer o quê? A produzir o dobro de conteúdo na metade do tempo. Na metade do tempo. E isso é verdade? Sim, é verdade. Então, ferramentas produtivas dá para fazer isso. Ou então, você pode deixar isso mais claro. Porque, assim, a pessoa que já está vendendo, o maior problema dela é conciliar a produção de conteúdo. É isso que leva muito tempo. É uma das dores dela, não é? Você concorda comigo? O que conciliar? É conciliar. Eu estou ouvindo os seus filhos aí. Eu não sei se você sabe que fez isso. É, é meu filho. Então, ele está participando, né? Ele está participando. Então, por exemplo, se ela quiser gravar um vídeo à noite, talvez ela não grave porque ela quer ficar com o filho. Então, você pode falar assim. Sabe, ao invés de você gravar os vídeos de forma noturna, você pode utilizar um dia desse meu período, do meu método, para você gravar, talvez, em um ambiente externo, um ambiente onde você esteja com menos interferência. Não interferência, não que incomode de forma alguma, mas para ela ter atenção plena naquilo que ela está explicando. Até para ela não se sentir insegura, né? Porque, às vezes, a gente fica meio nossa, pode ser que ele chegue, pode ser que ele grite, pode ser que... Eu sei bem como é isso. Então, pode ser, pode ser, pode ser. Então, todos esses pode ser, eu queria que você anotasse isso. Anota isso. Tá bom? É, anota, porque tudo isso, o que você sente, é o que ela sente. Sim. E se você não anotar, vai perder, tá? Anota aí. Eu estou anotando. Porque é fundamental, porque quando você estiver conversando com ela, você vai falar de mãe para mãe. Então, vocês vão falar, realmente, das dores. Não é... Eu não gosto de... Eu não gosto dessa palavra dor, tá? Porque eu sempre digo, eu não sou médico, não conserto dor. Não é isso. Mas... O incômodo, o incômodo, né? É, ela pode fazer mais em um tempo melhor, sabe? Ela pode fazer com um tempo de qualidade. Esse tempo de qualidade, você está promovendo para ela uma oportunidade. Então, é fundamental que você mostre para ela a oportunidade de ela criar essa... Esse modelo, né? Esse modelo produtivo. Só que tudo isso que eu estou te contando, você não vai me contar na promessa, pelo amor de Deus. Não. Porque a promessa tem que ser atrativa. O teu conteúdo tem que levar a pessoa a entender de que ela pode fazer mais com menos. mais com um espaço de tempo de qualidade. Ela, por exemplo, é... Um tipo de conteúdo, né? É... Ao invés de falar de auto-responsabilidade e nada de errado, tá? Você pode falar dessas coisas. É... Nenhum problema. Agora, você tem que mostrar para ela o caminho nas pedras. Mostrar para ela que ela também é capaz. Mostrar como ela pode dar os passos. não só ficar falando de ferramenta. Porque toda vez que você entra em ferramenta... Você viu que em nenhum momento eu falei de Instagram? Porque o que me importa é o tempo. Você é a pessoa daquilo que faz a produtividade. Você que vai levá-la a onde? A vender mais. Você leva ela a vender mais por quê? Porque ela tem mais tempo produtivo para criar. E a criação é o que atrai o público. Exato. Você vai dar para ela e ela fala o seguinte. Olha, eu te dei esse dia. A gente fez uma troca justa. Agora, o resto da semana você vai pensar a semana que vem. Você vai pensar meia hora por dia que vai te dar quatro horas por semana mais ou menos. Você vai pensar já a produção do próximo conteúdo baseado no teu método. Tá bom? Então, é donas do tempo. Donas do tempo. Você pode, inclusive, criar uma jornada das donas do tempo. Maravilha. jornada donas do tempo, semana donas do tempo, algo assim, sabe? Onde você fale para elas que elas, sim, elas podem ter controle. Sim, elas têm, existem ferramentas gratuitas, inclusive. Frisa isso. Frisa, justamente. Anota aí, porque você não tem utilizado essa palavra. E olha, não tem nada de ruim em falar que é gratuito, não, sabe? Tem tudo de bom, porque essas ferramentas, além de elas serem ótimas, elas também, elas ajudam a pessoa a falar assim, nossa, tem tanta ferramenta boa, mas é tão complexo. Quando ela entra, ela acha que é um painel de avião, mas não é. Não é. Você falou para ela, calma, vamos lá. Descobrindo Canva, ferramentas que aumentam a produtividade. Ao invés de você fazer um conteúdo, como eu abro o Canva, como faz... Não. O que da produtividade do Canva é bom? Por exemplo, criar um carro a céu. O Canva é excelente. Então assim, você vai, pode fazer um carro a céu do carro a céu e falar, esse carro a céu foi gravado assim. Olha só. E agora, eu vou te ensinar uma coisa que a Globo não te conta. Então aqui, só fica entre a gente. A Valca adora quando eu faço isso aqui. Ela fala, mas Gatelli, não faz isso. Olha só. Conteúdo infinito. Conteúdo infinito é o seguinte, porque tem muito conteúdo derivado. Então você pode mostrar os bastidores do teu, de como ela pode, do teu carro a céu, por exemplo, de como ela pode produzir um carro a céu no menos tempo, filmando você. Esse teu filme pode gerar um IGTV, pode gerar o quê? Pode gerar um stories, e até pode gerar uma live onde passo a passo você vai mostrar para elas que, olha, não tem dificuldade. A dificuldade está na estratégia, porque antes eu pensei, peguei o meu bloquinho aqui e anotei qual seria a ideia. Aí você ensina o teu método, ensina o teu método de pensamento e mostra para elas como faz. Depois, as ferramentas, está tudo bem. você é a pessoa da ferramenta, não é? Então, está tudo ótimo. Mas agora, o legal é elas sentirem o quê? Sentirem que com você elas encontram aquilo que falta nelas. Tá? É importante isso, porque você está sempre mostrando para elas o caminho. E você não está no negócio de Instagram, você não está nisso, esquece esse negócio. Não está, você também não está no negócio de vendas, você não é pessoa de vendas, você é uma pessoa que potencializa potenciais. São pessoas que já estão ali no mercado, elas têm aquele negócio, mas elas não conseguem crescer por falta de quê? Uma palavrinha só, me conta. Produtividade. Produtividade, tá vendo? Você sabe. Pegou até meu nome, é Rafael, é uma pessoa produtividade, até que... Eu colei aqui. É, falou. E ela vai entender, porque agora ela sabe que você tem uma promessa, mas você tem que ter uma promessa. Você não pode falar para ela que vai levar ela para a Disney e depois levar ela para o Marrocos. Sabe? Não, ela tem que entender o que tem por trás. Nossa, a Rafaela. O que tem por trás da Rafaela? O que tem por trás do mecanismo? Qual o mecanismo da Rafaela? O mecanismo da Rafaela é 7 e 1, por exemplo, tá? Depois, eu queria que você tivesse a estratégia de montar promessas poderosas. Entende que é poderoso? Porque é uma coisa que eu quero, é desejável. Certo. Tem que ser desejável. E ela tem que sentir que ela tem um benefício. Nesse benefício, o que ela vai ganhar com esse benefício? De imediato. Assim que ela assinar o seu curso, sua metodologia, sua mentoria, ela vai ganhar o quê? Tempo. Faz sentido? Faz. Faz. Então, você tá trocando o quê? Produtividade é o quê? Tempo. E você quer tempo de quê? Mãe. Tempo de qualidade, né? Você quer dar pra ela mais tempo de qualidade. Você não quer... Você quer dar vários... Ela pode usar o tempo pra aquilo que ela quiser. mas pra uma mãe, de mãe pra mãe, falando na tua linguagem, pra outras mães, você quer que ela tenha um tempo que talvez você não teve porque não te contaram antes. Ou que muitas mulheres não têm. Muitas empreendedoras têm menos ainda porque elas desconhecem as ferramentas. E às vezes, por muitas vezes, até de forma... Elas não encontram de forma gratuita alguma coisa organizada. Então, lembra, o teu conteúdo gratuito. Até aqui ficou claro? Sim, ficou. Porque agora eu vou pegar pesado, tá? Tá. Segurou? Segurou. O teu conteúdo gratuito, ela vai sentir a firmeza pra construir a identidade que ela tá buscando. Só que ela não consegue encontrar isso de forma organizada. Não tem jeito. É assim que é feito o conteúdo, tá bom? Ele é feito justamente pra mostrar pra pessoa possibilidade. Gerar lastro, procedência, tá? E agora, no teu conteúdo pago, ela tem que entender que tudo aquilo ali que tá... Não tá misturado. Na internet, tá misturado. Se eu der um Google aqui, produtividade, você vai falar... Pede... Se você... Na sua oferta, falou assim, olha, se você for no Google hoje e procurar por produtividade no Instagram, eu te desafio, se você encontrar, a fazer exatamente o que eu tô falando, da forma que eu tô falando, e você ter tempo de qualidade. Porque não tem como. Tem um milhão... Aí você bota pra elas. Mostra pra elas. Olha, tem um trilhão de informações aqui. Você quer procurar uma por uma? Sabe? É assim, não é produtivo já. Sabe isso? Então, olha só, não precisa passar pelo que eu passei. E eu acredito que é o que você passou também pra encontrar. Você foi encontrando o caminho, foi se descobrindo. E você não quer que ela passe por isso. Você quer um atalho. Sim. Então, o teu conteúdo gratuito tem que mostrar isso. Quando eu vejo um conteúdo teu que mostra pra mim o caminho do sucesso, tá bom? Ele não mostra muito daquilo que você tem pra oferecer. Ele não é nem superficial. Não tá errado, tá bom? Não tá errado. Tá certo. Mas tenta fazer um conteúdo que leva a pessoa a encontrar o destino. Entendeu? É como se a gente estivesse assim, combinando uma viagem. Tô combinando uma viagem com você, Rafaela. E aí, a gente marcou, eu te conheço há pouco tempo, mas eu vou buscar o quê? Pistas. O que a Rafaela gosta? Nossa, tá vendo que ela gosta de... Ela tem alguns livros legais de marketing. Tô vendo que ela gosta. Tem alguns lugares que eu já tenho sinais de famaça que você gostaria de visitar. Não vou te levar pra um lugar tão longe. Vou começar a te perguntar algumas coisas. É o seu relacionamento. Seria o namoro com a sua audiência. Certo. Você começa a perguntar. Então, o teu conteúdo, ele faz isso. Ele vai realmente namorando a tua audiência. E ela vai se encantando ao ponto de falar assim, eu também posso. Se ela consegue, eu também consigo. Sabe? E você não culpa ela de não conseguir. Não, a cada dia eu tô mostrando pra vocês um pouquinho do caminho. Só que eu não tenho como mostrar. Assim, me acompanha durante, sei lá, cinco anos e talvez você chegue lá. Aceita a minha oferta de uma mentoria que custa um preço X que eu vou te levar lá em, sei lá, em duas semanas. E aí, tá tudo bem. E aí tem a oferta da mentoria. Mas a promessa não é clara. Porque agora eu entendo. Quando você tava falando que eu ajudo mais a fazer o negócio digital. Nossa, isso é... Assim, não é que tá errado, mas não é atrativo. É. é atrativo. Agora, eu ajudo empreendedoras a fazer o quê? A desenvolver seu conteúdo, produzir o dobro de conteúdo na metade do tempo. O que que é mais atrativo? Na balança. O que que você acha? Com certeza. Ou em relação ao tempo dela, sim. E aí, o teu conteúdo também tem que falar a mesma língua. Concorda? Sim. Se o teu conteúdo não fala sobre isso, ela vai falar assim, nossa, peraí, será que é verdade mesmo? Aí você vai dar sinais de fumaça lá dentro. Tá? Você vai mostrar, por exemplo, como é que você faz conteúdos. Você pode começar assim, no domingo, todo domingo, você pode mostrar o teu planejamento semanal no Trello, produzido, e falar assim, quem duvidar que estiver lá, é o seguinte, eu vou dar uma mentoria gratuita. você vai e se compromete publicamente? Olha, eu sou da produtividade. Eu quero que vocês se comprometam junto comigo, venham comigo. É claro, você não tem como dar um, você pode dar um curso completo, mas você pode provocar as pessoas para que elas tenham uma ação. Para a pessoa agir, você precisa provocar ela, sabe? de alguma forma, ela tem que saber, ela tem que levantar do lugar, tem que esquentar a bunda, senão as pessoas não se mexem. Desculpa o meu francês, mas olha, se a pessoa não sente que a bunda está lá, sabe, fica que nem sapo, né? Sapo na panela, sabe como é que é, né? Sapo na panela, se você deixa ele muito tempo no calor, ele não se mexe, ele fica lá, ele não sente a temperatura, sabe? Então é assim, se você bota ele lá no calor, ele pula. Então você tem que ir esquentando elas, sempre mostrando que, olha, existe oportunidade, mulheres, vem cá, olha, o Instagram, não falo sobre o Instagram, eu falo de ferramentas produtivas para o Instagram, senão você cai no mundo das blogueiras. Pô, e não é teu negócio entrar nesse mundo, sabe? Porque senão ela vai lá e procura o cara melhor do mercado, que ensina a produzir conteúdo e pronto, acabou, sabe? E aí morreu o teu negócio. Não, o meu objetivo é esse, ainda mais que você tem essa aproximação com elas, é fundamental que você mostre o quê? Que você está dando a mão para elas, tá? Isso que é fundamental. E dar a mão para elas é mostrar parte do teu processo, parte da sua luta. É deixar o seu filho entrar aí no meio dessa live, é mostrar que o seguinte, olha, dá tempo de fazer sim, eu estou fazendo. nesse exato momento ele está com o meu marido, o filho está lá, mas ele está brincando, mas olha, mas se você quiser produzir vídeos, lives, qual o melhor horário, qual o tipo de produção que você tem que ter, então assim, você pode mostrar o teu projeto, tá? É importante isso. Ela tem que entender que você é uma oportunidade aos olhos dela e o que você mostra para ela não é uma coisa que ela vem em outro perfil, por exemplo, porque acontece muito das pessoas, elas acham, porque, olha só, quantos perfis eu gosto sobre autorresponsabilidade? Não conecta com a promessa, tá? Então agora você tem uma promessa, assim, pensa mais promessas, tá bom? Mas assim, é que eu percebi agora conversando com você, se eu tivesse que entender o seu negócio assim, rapidamente, eu já entendi que você está na produtividade, então o negócio é acelerar o processo para que as pessoas tenham uma vida de qualidade e você pode melhorar essa promessa. Eu ajudo mães a produzir conteúdo tendo uma vida de qualidade, por exemplo. É uma outra promessa. Anota aí. Porque, assim, a pegada é a mesma, sabe? Só que você tem que botar na balança o que é mais atrativo para elas. Será que todas são mães? Eu ajudo mulheres. Aí você faz pequenos ajustes, pequenos ajustes. Porque com a promessa forte, a tua oferta, quando você fizer a oferta, você vai mostrar para elas possibilidades. Porque fica fraco quando realmente a pessoa não vê o destino. Ela não sabe porquê. Ela sabe porquê está comprando, porque confia em você. Porque a gente, as pessoas, a gente não convence elas pela razão. Sempre digo isso. Sempre pela confiança. E eu confio em você porque eu vejo em você aquilo que eu gostaria de fazer. Faz sentido para você? Faz. Faz sentido. Faz. Está anotadinho aqui. Tá. Promessa, conteúdo, lista. São os três três pilares de um lançamento, tá? Então, você pode, não tem nada de errado de forma alguma em nada, tá? Mas você pode ajustar o alinhamento da comunicação e da tua promessa. Que a pessoa se sinta abraçada por você. Ela me entende. Eu sou um pouco como ela. eu quero esse sentimento. Eu quero esse sentimento no teu conteúdo. E eu queria muito que a tua promessa, essas são várias promessas, né? Que você pensasse mais promessas. Eu sei que assim, de bate e pronto, é difícil de pensar realmente. Mas faz um exercício que eu sempre falo. Pense assim, tudo que as pessoas sempre querem vender, é o que vem à cabeça. Ah, eu quero vender mais. Sim. Mas se eu ficasse só parado nisso, eu não ia pensar exatamente como você ia colocar uma boa promessa de produtividade, de ferramenta. Aí você vai falar, não, eu ensino empreendedoras a mexerem nas ferramentas da internet. Tudo bem, pode ser uma promessa. Mas aí você vai ficar uma professora de ferramenta. Então, você vai ensinar o WordPress, você vai ensinar isso. E, né? É assim, porque eu, inclusive, eu tenho amigas que, uma amiga que está em Portugal, inclusive, que fez uma live comigo, que ela ensina a ferramenta. Ela ensina a ferramenta para mulheres. Literalmente, ela ensina lá a mexer o botãozinho e fazer o site da pessoa. E está tudo bem, show. Mas ela se posicionou como alguém de ferramenta. Mas você é mais do que a ferramenta. Você é produtividade. Você está mais na área de realmente dar um tempo de qualidade porque você falou da sua história. e a tua história conecta com a tua solução. Faz sentido isso para você? Faz, faz, com certeza. Às vezes, eu me encontro com a Val na mentoria. Ela fala assim, nossa, Rafa, como é que você consegue? Tipo, é menina aqui, é menina ali, é trabalho, é mentoria, é estudo, é Instagram. Realmente, o meu foco, de fato, é produtividade. É uma coisa que eu ainda não estava... Eu estava, tanto é que eu coloquei o nome, porém, eu ainda não tinha pensado nesse sentido que você falou, de colocar a minha promessa focada, de fato, na produtividade, de mostrar para elas que ela pode, sim, otimizar o tempo delas em fazer conteúdo no digital e esse outro tempo que ela conseguiu ter livre, que ela cuide dela, que ela tenha mais tempo com os filhos dela, que ela aproveite de outra maneira. E aí, a gente consegue ser muito mais feliz, muito mais, sabe, ter mais qualidade de vida em relação a isso? São os desejos, os anseios, são algumas coisas que eu deixei você chegar à conclusão, porque é muito fácil eu ficar falando para você, ah, não, mapeie os anseios e os desejos do seu avatar. Não, não sou eu que sei, quem sabe eu não sei o avatar é seu, com toda a gentilisa do mundo, mas você descobriu, ó, você falou os anseios e desejos, agora você, com essa estratégia na cabeça, você consegue botar uma coluna, anseios, desejos, eu chamaria dor, não de aflições, mas eu chamaria como se faltasse alguma coisa nela que ela busca em você. Eu acho, eu acho esse termo muito melhor, eu venho aplicando isso cada vez mais, as pessoas buscam na gente o que falta nela, e eu sinto que não é uma dor, a pessoa não busca em mim uma dor nela, não, pelo contrário, ela busca em mim alguma coisa que está faltando, às vezes não é uma dor, às vezes eu só preciso falar o seguinte, vai, segue, eu só preciso disso, isso é uma dor? Não, isso é a pessoa confiar em mim, confiar não é uma dor, então por isso que eu não gosto muito de aplicar esse nome dor, mas se você quiser criar uma coluna chamada dor, pode criar, porque é assim, quais são as aflições dela hoje, conciliação, conciliar tempo, conciliar tempo, um tempo útil dela, não conhecer as ferramentas, você pode também colocar medo, os medos dela também, às vezes as pessoas têm medos, achar que não é capaz também, achar que não é capaz, não está ligado muito a uma dor, está mais ligado a uma coisa que pessoal, que é uma coisa de crença, então assim, quebrar a crença é difícil, mas você pode pensar em tipos de conteúdo, é porque como eu fiz coach, e aí na minha mentoria eu desenhei uma parte em relação a gente identificar quais são as crenças que ela tem que impedem ela de ir para frente, de aprender a ferramenta, tem mulher que fala assim, ah, nossa, não, é muito difícil, eu não consigo aprender, eu não quero, sabe? Então ela se limita muito nisso, então a gente até, eu até, então eu coloquei até uma das etapas lá do meu projeto, tá, justamente essa quebra de crença, entendeu? Tentar mostrar a ela que é uma crença, que ela pode sim, que se eu consigo, ela também consegue, entendeu? Então como é que a gente faz esse tipo de conteúdo? Bota aí uma coluna chamada crenças, tá? E coloca dentro das crenças, coisas que realmente você consegue, crença a gente não consegue quebrar, a gente consegue amenizar, né? Porque às vezes elas são muito profundas. Certo. Eu não sou coach, mas eu, assim, é um tipo de conteúdo que você pode ter na tua linha editorial, sem problema nenhum. Mas, então assim, qual, se eu tivesse que te dar uma linha, qual linha editorial seria, assim, de um nível máximo? Primeiro é a prova de que você consegue fazer. Depois você tem estratégias. Depois é um conteúdo técnico, aquele que, olha, quer fazer a semana? Semana é o seguinte, vai criar quatro coluninhas, checklist, lista, isso, frase, aí você vai botar com os cartãozinhos ali do lado, tal, não sei o quê, num minuto você mostrou pra ela como mexe no trelo, por exemplo, isso é um técnico, não é estratégico, estratégico é você fazê-la pensar o que ela vai colocar de conteúdo ali dentro, tá? E depois tem as crenças, que vai lá pro final, porque isso você vai levar mais tempo, você vai ter que repetir mais vezes um conteúdo que ela, você falou assim, ah, se eu consigo, você consegue também. Pois é, mas isso tem que, você tem que repetir várias vezes, porque ela tem que ter o quê? Confiança. as pessoas que te conhecem confiam em você, mas e quem não te conhece? Lembra que a gente vende sempre, se a gente quer escalar um negócio de mentoria, a gente vende pra pessoas, não só que conhecem a gente, mas pessoas que estão começando a ter esse relacionamento. Sim. Então eu não consigo nesse exato momento deixar, não consigo invadir as crenças dela, mas eu consigo contar um pouquinho da minha cultura quanto aquilo. Um pouquinho dos meus valores, um pouquinho você contando um pouco com a mamãe, do teu processo, enfim, da produtividade, das tuas origens, isso tudo você consegue. E isso você vai quebrar um pouquinho lá, a crença dela, de uma forma, da tua forma, né? É que eu tô falando assim, de uma forma direta, né? A gente fala de uma forma indireta com as pessoas que a gente não conhece. Assim, a gente não conhece pessoalmente, mas a gente não conhece digitalmente, digamos assim. Ela não conhece teu conteúdo. Então você vai quebrando devagar, você vai mostrando as objeções dela, porque toda vez que você mostra pra ela uma oportunidade, sempre vai ter uma objeção. Ah, mas ela consegue porque tem a família dela que ajudou. Ah, ela consegue porque ela, ela é, ela tem tempo e eu não tenho. Assim, ela consegue porque ela tem dinheiro e eu não. eu não sei, as pessoas inventam coisas pra dar uma desculpa e tá tudo bem, mas de várias vezes, várias vezes você vai repetindo isso, chega uma hora que acaba desculpa. Você é corpo, você sabe disso. Chega uma hora que o processo é assim, olha, chegou a um ponto onde acabou desculpa, chega de desculpa. Sabe? Então, assim, você vai trabalhando. Se esse, assim, pode ter uma linha editorial disso, tá? mas lembra que esse é o passo, é um dos passos. Certo. Segue essa, segue essa linha aí do jeito que eu te falei, você conseguiu anotar? Consegui, sim. Não, consegui. Prova de que consegue fazer estratégia, técnico e crenças. Isso. Dessa forma. Vai trabalhando assim, faz, repete, faz, repete, faz, repete. Maravilha. Faz, duplica, crença, duplica. Sempre mostrando que sim, é, sim, eu sou capaz também, vou te mostrar como é que faz. Eu também não tinha tempo. Por exemplo, um tipo de conteúdo feito para mulheres que não tem tempo. Aí você cria um conteúdo a partir desse. Assim, conteúdo feito para mulheres que não tem tempo. Semana das donas do tempo. Então, assim, quando você for montar esse teu aquecimento, você vai mostrar para as pessoas que existe um mundo... Tá. Opa! Tem vontade de fazer xixi. Vai, mamãe tá aqui. Tá vendo? Esse é um conteúdo legal, sabe? Olha só, gente, dá para fazer live, dá para você se divertir com uma live. E olha só, mesmo que queira fazer um pips, quando era pequeno eu falava pips. Posso fazer pips? Eu falava isso. Mas é pips. Aí você pode pegar esse conteúdo e falar assim, tá vendo? Olha só, você tem que lidar dessa forma. Como lidar numa live com uma forma com a tua família. Independente do espaço que você tem disponível. Sabe? Então, assim, lidando com pips. Com pips. Lidando com o xixi do neném. Lidando com o pips do neném. Como lidar com o pips do neném na live? Porque é produtividade. Você não deixa de fazer por conta disso. Você faz e leva em consideração o que vai acontecer. Não é um controle. Você não consegue controlar. Não vai falar, segura o xixi aí que mamãe tem live. Pois é, a ferramenta é o seu favor, né? Então, você mostra pra ela, você mostra pra ela. Fala assim, porque, tá vendo que isso é uma crença que elas podem ter? Com certeza. Eu tive muito já. Meu filho vai atrapalhar. Vai, eu. Você pode fazer um conteúdo só falando sobre isso. Fala assim, a crença de que, pô, ter filho, você não pode gravar live. Sabe? Porque atrapalhar vai atrapalhar as outras pessoas. Não vai atrapalhar ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? As pessoas têm vontade de fazer pips. Sabe? Quando é pequenininho, fala mesmo. Sabe? Pois é. Ele ainda chegou, ele ainda olhou e falou assim, mamãe, você tá de maquiagem. Nossa. Maquiagem em casa, mamãe. Você tá de maquiagem. Então, ela pode se maquiar em casa. Tá vendo? Tem algumas mulheres que podem ter essa crença limitante de que em casa não pode. Sabe? Eu não sei. Pode ter crenças profundas. Eu não sei qual é a profundidade. Mas o fundamental é a produtividade. Não sai dessa esfera do foco. Porque senão você vai entrar numa esfera onde realmente você não tem controle. Aí você vai entrar no ramo do coach. O coach tem que vir como uma estratégia pra te ajudar realmente no teu relacionamento. Como ela pode lidar com toda essa situação. Certo. Mas ele não pode polarizar. Não polariza só a situação porque senão foge do controle e realmente aí dá problema. Porque não é isso que você vai não é isso que você vai vender pra ela mais tarde. E aí mais tarde ela pode se sentir ofendida se você for vender pra ela alguma coisa. Ela não ficou claro. Eu tô aqui conversando com você. Eu tô aqui falando. Esse aqui é um exemplo de como eu converso com as pessoas que realmente eu quero o bem delas. Eu quero que elas venham. Eu quero que elas construam negócios que ajudem outras pessoas. Tá claro. Nítido. Na minha cara. Estampado nos meus olhos. É isso que você tem que passar pra elas. Tá estampado. Aquilo que você sente tá estampado no seu rosto. Então é importante você se preparar. Opa. Três vídeos. Agora tem mais. Bom. A mamãe tá aqui, ó. Um filme de peruça fora. Ó. A gente chamou pra participar? Olha. Tá com vergonha, hein? Tá com vergonha? Tá. Tá com vergonha. Nossa, tá sério. Tá mais sério que eu. Não é que é isso. É o tio. Quer escutar? Tá certo. Fala com ele. Olá. Oi. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Música. Qual o seu nome? Músico. É músico. É músico. A profissão é músico. E seu nome qual é? Gabiel. 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 Prazer, Gabiel. Aqui é o Beto. Fala prazer. Eu fiquei na loja de policial. Pronto. Aí agora vai. Pronto. A mamãe tá terminando aqui, tá bom? Tá bom. Bem. Ficou de policial, né? Ficou de policial, que ele falou. Mas que alheia no meu rosto? Tá certo. Daqui a pouco o babãe vai pra lá, tá bom? Não dá bem no meu rosto. Tá certo. Tá bom. Fiquei de policial, né? Tomando conta, né? Foi isso que ele falou. Pense. Legal. Mamãe já tá indo, tá bom? Eu pensei bater bem forte para ir na bateria. Tá certo. Na bateria. Tá bom. Já foi. Mas entendido, eu anotei aqui as coisas. Eu te ajudei? Muito. Me pergunta alguma dúvida. Não, fez muito. Pode me perguntar. Fez muito sentido eu estar aqui. Três escolhas anotadas. A Val também anotou por aí. Nossa, três escolhas. Eu adoro ver as escolhas. Depois tira os prints, que eu adoro me ver. E aí, eu deixei tudo anotado. Eu entendi bem. Entendi, assim, que a minha promessa tem que estar muito mais clara e muito mais atraente para elas. Em relação... Se eu trabalho com produtividade, em relação... Se eu coloco uma promessa em relação a tempo para ela economizar o tempo dela, para ela ter mais qualidade de vida nesse outro tempo, fica muito mais atrativo do que eu colocar o negócio dela no digital. Simplesmente assim, vou te ajudar a colocar no digital. Então, a parte do tempo é muito mais atrativo para ela, né? Eu deixei anotado sobre a parte dos conteúdos, da estratégia aqui dos conteúdos. Também deixei anotado. Está bem ciência, assim. Na verdade, eu coloco... Eu tenho que focar muito mais, até porque se minha promessa é essa, eu tenho que focar muito mais nesse ponto. Mas, vez ou outra, eu coloco sobre isso. Eu coloco sobre crença. Tipo, as três crenças que se limitam de entrar no digital, sabe? E achar que não é capaz, achar que não tem nada a passar e tudo mais. Então, tipo assim, eu venho colocando, mas talvez eu tenha que colocar com muito mais frequência, sabe? E aí eu vou seguir direitinho aqui essa parte do conteúdo. Acredito... Eu acredito que não ficou nenhuma dúvida, não, sabe? Eu deixei tudo anotadinho aqui. Eu entendi bem o que você me passou. Fez muito sentido. Acho que agora o negócio vai... Em breve estarei lançando aí a mentoria. Em breve, não. Vamos fazer o seguinte. A gente está fazendo aqui um multirão. Um multirão é ótimo, né? Mas a gente está fazendo uma multidão de empreendedoras que querem realmente empreender até abril. Então, o que você acha de até o final de abril eu lançar essa tua nova oferta? Meu presente de aniversário. Que eu faço aniversário dia 25 de abril já é meu presente. Eu ainda estou lançando. Porque tem uma coisa que eu aprendi que eu nunca mais esqueci. Depois eu nunca mais... Pois é. Tem que ter prazo. Justamente. Tem que ter prazo. Então, eu não queria que essa conversa acabasse aqui. Ela tem que continuar. Se você tiver dúvida, você consegue me acessar pelos canais, direct, enfim. sem acesso. Mas eu queria que vocês se planejassem pra botar uma data realmente pra abrir, pra lançar. Porque, sim, eu vou fazer uma oferta pra essas pessoas. Tá? E eu vou ter uma promessa nova. Vou construir esse conteúdo novo. Dá mais do que tempo de construir conteúdo. Dá mais do que você quer da produtividade. Talvez você... Ó, você vai ajudar todas elas que também querem fazer a mesma coisa até lá. Elas querem também. E às vezes elas talvez não consigam porque tá faltando uma ferramenta aqui ou ali um ajustezinho só. Então, você pode ajudar. Eu acho que todo mundo se ajudando. Eu acho que vai ser muito legal se todo mundo lançasse junto. Ok. topo, topo. Então, tá bom. O lançamento foi lançado o desafio. O lançado o desafio. Publicamente, sabe que não tem volta, né? O final de abril está lançado. Será lançado. Tá bom. Combinado. Então, tá bom, Rafaela. Muito obrigada. Prazer ter você aqui. Prazer ter meu. Gente, foi um prazer quem esteve por aqui, quem está por aqui. Val, obrigado por estar aqui até agora. Também quero agradecer a Val aí por ter feito esse intermédio dessa oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada também aí por esse tempo aí. Essa orientação que foi passada fez muito sentido. Quinta-feira a gente sempre está junto. A gente sempre está fazendo um quadro que é bastidoras do digital. Clubhouse também. Enfim, você pode acessar a gente por vários canais. Só canais. Só perguntar pra Val que ela vai contar pra você. Tá certo. Tá bom? Qualquer dúvida me manda no direct. Porque se não tem dúvida, resolvido está. Resolvido está. Já pode lançar. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Manda um beijo pro Gabriel. Tchau, tchau. Manda, tchau. Tchau, tchau.